E vamos dar sequência ao nosso sorteio, na certeza de que tem uma máxima. Se o cara for sorteado e tiver aqui presente, o prêmio vale dois. Então, já vão fazendo figa aí e os patrocinadores fazem figa aqui. Porque se der um carro, o cara tiver aí vai ter que dar dois carros. Se tiver um apartamento, o cara tiver aí vai ter que dar dois apartamentos. Um abraço para vocês e felicidade. Dona Gripina Marília Reis, é a senhora mesmo? É o prefeito Nelsinho Crade que está falando, tudo bem? Eu quero dar uma notícia para a senhora. A senhora tem sorte? A primeira que vai ser agora? A senhora ganhou uma poupança de 10 mil reais do HSBC no sorteio do IPTU. Não, não desmaia não. Tá beleza, ganhou mesmo. 10 mil reais do IPTU. A senhora bola no Jardim Monumento, né? É a senhora mesmo. Pera um pouquinho que o pessoal vai falar aqui, tá bom? Parabéns, tá? A senhora vai receber essa semana. Pera aí que o pessoal vai pegar o dinheiro. Pera aí que o pessoal vai falar com a senhora. Só um pouquinho. Bom dia. Bom dia. Por favor, eu gostaria de falar com o senhor Nelson. Oi. Tudo bem, Nelson? Tudo bem. Você é o Nelson da Silva, né? Bom dia. Quem está falando aqui é o seu Xará. Eu chamo o Nelson também. Está conhecendo a minha voz, não? Não. É o Nelson que está falando. Tudo bem com você? Tudo bem. Sabe que Nelson que está falando? Oi, é o Nelson que está falando aí. Então, quem está falando aqui é o Nelson Traj, o prefeito. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem. Você sabia que todo Nelson aqui é fina, né? Só preciso. E você, além de ser gente fina, você é um cara de sorte. Sabia disso? Opa! Sabe o senhor que ganhou algum sorteio na sua vida? Já ganhei. Hã? Já ganhei bastante. Entendeu? Então você acabou de ganhar o carro do IPTU, rapaz. Zero quilômetro. Opa! Que beleza! Pode comemorar aí, ouviu? Ô, eu não sei. Você acabou de ganhar o carro zero quilômetro antes de caixão. Oconhete, zero quilômetro no sorteio do IPTU. É tudo que eu vi, eu sabia disso. É o que eu faço, quer pegar o carro. Parabéns. Eu quero agradecer que são os homens. Aí foi para a tira. Será que a cabeça pode se pegar, né? Sim. Então, peraí. Peraí que o pessoal da assessoria que vai falar com você. Parabéns. Obrigado, meu. Eu quero agradecer que são os homens. Bom dia, viu? Muito obrigado. Um abraço. Bom dia, você. Obrigado. Oi. Bom dia. Bom dia. Quem está falando, por favor? Eu sou o senhor. Francisco Luiz de Lima? Isso. RG 319-829? Isso. BPF 373-819-031-72? Exatamente. Moro em que endereço? Rua? Passei, rua 558, Vila Rica? Isso. O senhor tem casa própria? Tem. Tem. O senhor pagou o imposto do BPTU? Paguei. Pagou a vista parcelado? Como é que você pagou? A vista. A vista. O senhor depositou o seu carnê lá na urna para concorrer? Depostei. Muito bem. Quem está falando aqui é o prefeito Nelsinho Trage. Tudo bem com você? Tudo bem, senhor. Prazer em falar contigo. Tudo bem. Você é um cara de sorte ou mais ou menos? É, eu... Mais ou menos, né? Mais ou menos? Pode. Mais ou menos. Você já ganhou para o ímpar, não? Já ganhou com o sorteio? É difícil. É difícil, é? É. Só ganhei. Só para a bota da amiga. E a coisa, não. Ganhou o quê? Trabalho na minha casa. É? É grande uso? Isso. Outra coisa. Quantos anos você tem? Tem 46. Você trabalha em quê? Eu estou com ele. Muito bem. Muito obrigado. Então vou dar uma notícia. Você está sentado? Está em pé? Como é que você está? Eu estou no fundo. É melhor você sentar, então. Ah, é? É. Não sei o que está aqui. Está sentado? Você sabe quais são os prêmios que estavam sendo sorteados, não? É, tem uma parte lá. Ah, vamos ver. Ah. E aí, vamos. Não. Certo. Eu estou com você. E qual desses você gostaria de ganhar? Ah, foi. Está muito bom. Qual? Apartamento. Então você acabou de ganhar um apartamento, rapaz. Você foi... É mesmo? É mesmo. É mesmo. É o Nelsinho que está falando, o prefeito. Parabéns para você. Obrigado. Que o Thiago ganhou o prêmio de opção IPTU. Ah, obrigado. Obrigado, hein. É só o hipótese. Ah. Só o hipótese. Parabéns, viu? Ah, obrigado. Peraí que o pessoal nosso vai falar de você. Só um minutinho. Deus abençoe. Sim.